Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar mais novidades e assuntos muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E tipo assim, eu comentei no canal com vocês há um tempo atrás que possivelmente na primeira atualização massiva dessa temporada Que no caso foi a atualização de hoje, da versão 13.20, alguns arquivos iriam ser vazados relacionados com o evento de verão dessa temporada Porque no ano passado, nessa mesma época do ano, aconteceu o evento chamado 14 dias de verão Que foi o evento de verão no ano passado, muito bacana, que trouxe no jogo várias novidades Modos por tempo limitados, desafios, recompensas gratuitas, skins na loja e tudo mais E nesse ano a comunidade estava com muita expectativa que esse evento novamente iria acontecer Mas olhem só o que eles colocaram hoje lá no site da Epic Games falando sobre o evento de verão desse ano Mergulhe no Vem Verão do Fortnite 2020 Com a enchente transformando a ilha inteira em um oceano, está na hora de pegar a roupa de banho E um copinho gelado de suco glupe e mergulhar no Vem Verão Ou seja, o evento de verão desse ano não é chamado, né, como foi no ano passado, 14 dias de verão E sim, o nome desse evento é Vem Verão De hoje até o fim da temporada 3, confira a rotação de modos por tempo limitados clássicos E o lançamento de outros Trajes novos e alguns favoritos da galera também estão chegando na loja de itens Feitos sob medida para combinar com o refúgio paradisíaco Então olhem só, mano, o evento de verão dessa temporada vai durar a temporada inteira basicamente, tá ligado? Só que diferente do ano passado, pelo jeito, nessa temporada não terão desafios com recompensas gratuitas Só que, claro, pode ser, né, que numa futura atualização massiva dessa temporada Eles vão sim lançar desafios com recompensas gratuitas Mas, por enquanto, né, o que foi anunciado pela Epic Games É que nessa temporada, modos por tempo limitados vão aparecer no jogo, né, como era de costume antigamente A rotação de modos por tempo limitados, né, que eu acho bem bacana E também skins com a temática de verão vão aparecer na loja Diversão ao sol, modos por tempo limitados novos e clássicos Ao longo do vem verão, aproveite a rotação de modos por tempo limitados Como névoa de guerra, anteriormente silenciadores furtivos Encontros imediatos, direto do cofre, né, que é o modo que eu acho bem legal, né Que tem armas que estão no cofre aí no jogo O modo pega e mais Você também vai perceber que esses modos por tempo limitados clássicos Estão com novos recursos para combinar com o verão Modos por tempo limitados novinhos em folha estão chegando em uma futura atualização Incluindo uma nova abordagem da Operação Knockout Pesque seus oponentes nesse jogo de aprimoramento por eliminação Vibe de verão, novos trajes e mais Vem Verão também contará com novos trajes e outros itens com a vibe de verão na loja de itens Areia, esportes e claro, comida boa Descubra novas tacadas com a especialista em golfe patrulheira dos pares Vista-se de tubarão com os trajes mordida macia e dentada dócil Represente as constelações com a luz estelar e mais Além do calor, o verão também trouxe o atemporal de verão E a bombardeira praiana de volta Não importa se você mora no hemisfero norte ou sul Participe dessa comemoração ensolarada no Fortnite Então aqui no final eles comentam que alguns modos vão ser lançados nessa temporada Com essa temática de verão e tudo mais E também que algumas skins com esse tema de verão vão aparecer na loja Eles já anunciaram que as skins que foram lançadas no ano passado As principais delas que o pessoal gostou vão voltar nesse ano também Como por exemplo a skin do atemporal de verão e a bombardeira praiana Então se você gosta muito dessas skins e não teve a chance de comprar no ano passado Aproveite nessa temporada, elas vão voltar na loja Aí você vai poder comprar na sua conta tranquilamente E eles também colocam nessa imagem algumas skins que vão ser lançadas nessa temporada Mas eu já mostrei pra vocês todas as skins que foram encontradas nos arquivos Na atualização de hoje, no vídeo que eu postei mais cedo Que vão ser lançadas ao longo dessa temporada também Então manos, pelo jeito o evento de verão dessa temporada é um pouco diferente do ano passado Como eu falei, não é confirmado que vamos ter recompensas gratuitas, desafios e tudo mais Mas se tiver outra informação a respeito do evento de verão, é claro Eu atualizo vocês aqui no canal E na verdade uma skin já foi lançada hoje na loja Essa skin da Bruxa Surfista foi lançada hoje às 10 horas da manhã Quando a loja foi atualizada É uma skin rara que custa 1.200 bucks Ela tem dois estilos E eu sinceramente achei uma skin bem bonita até Então se você gostou dela, já pode estar comprando aí na sua conta E se você quiser comprar qualquer item na loja me apoiando Eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes Na opção apoio ao criador da loja Mas só se você quiser mesmo, com certeza Você ia estar dando uma força tremenda aqui pro canal E olhem só manos, hoje também lançou no jogo Lançou entre aspas, na verdade, voltou no jogo O primeiro modo por tempo limitado Dessa rotação de modos por tempo limitado Que foi o modo tiro certeiro Na playlist de duplas E mano, esse modo né, todo mundo tá ligado O modo sniper Que muita gente gosta Só que logo que esse modo foi lançado Tava tendo um bug de XP infinito Exatamente Olhem só, como dá pra ver no vídeo de fundo Se você entrar no modo tiro certeiro E você ficar coletando repolho Você não coleta ele, tá ligado Ele fica parado Como se ele tivesse bugado E você consegue o XP da coleta infinitamente Eu tô demonstrando nesse vídeo, né Como dá pra ver Um bug de XP infinito Muito, muito interessante realmente Que foi descoberto hoje no jogo Só que no momento aqui da gravação do vídeo Esse bug já foi corrigido pela Epic Games Ou seja, você não consegue mais fazer Mas enfim, esse foi o primeiro bug de XP infinito Descoberto nessa temporada Realmente quem aproveitou Conseguiu par vários níveis na conta Através desse bug aí E ainda falando sobre bug Uma coisa muito interessante É que hoje foi encontrado nos arquivos do jogo Esse ícone de gasolina Que possivelmente tem relação com os carros Que vão ser liberados no mapa Mais ou menos na metade dessa temporada Eu já comentei sobre esse assunto Aqui no canal com vocês Quando a água do mapa, né For diminuindo Os carros vão estar disponíveis Pra gente utilizar E os carros vão ter sim, né Gasolina Ou seja, a gente vai ter que abastecer eles E olhem só esse bug muito interessante Que tá acontecendo hoje com algumas pessoas Quando o pessoal, né Dá uma olhada no minimapa Tá aparecendo de vez em quando O ícone de gasolina Em algumas partes do mapa Como por exemplo Em Alameda Arborizada Na Fortilha Fontes Salgadas Parque Agradável Ou seja, possivelmente Onde que terão, né Posto de gasolina Pra gente abastecer os carros, né Quando de fato Eles forem liberados Aí dentro do jogo Por isso, se você perceber Esses ícones no seu minimapa Durante a partida Se trata apenas de um bug Que mostra pra gente, né Que de fato Os carros vão ser liberados Muito em breve E pra gente andar com eles A gente vai ter que abastecer, né Com gasolina E um assunto muito importante Pra comentar nesse vídeo Com vocês É uma novidade Que pelo jeito Vai ser lançada muito em breve Que tem relação com V-Bugs Hoje foi encontrado nos arquivos Arquivos de texto Relacionados com a recarga De V-Bugs Que vai ser uma novidade, né Que vai ser lançada no futuro Mas no momento Ainda está sendo desenvolvida Aí pela Epic Games Mas um detalhe muito interessante É que essa função Nessa novidade, no caso Já foi vazada Dentro do jogo Por alguns leakers Olhem só Como dá pra ver na tela Vai funcionar da seguinte forma Se você vai comprar Uma skin que custa Mais V-Bugs Do que você tem na conta Vai aparecer na tela A opção Para você recarregar Os V-Bugs Então ali na tela, como exemplo O cara tem apenas 550 V-Bugs na conta E a skin que ele quer comprar Custa 800 V-Bugs Então se ele clicar Na opção de recarga de V-Bugs Vai aparecer o seguinte na tela Basicamente Você vai poder comprar Somente a quantidade necessária De V-Bugs Para conseguir comprar Tal item que você quer Na loja Então nesse caso Como eu falei Ele tem 550 V-Bugs na conta E a skin custa 800 V-Bugs Então ele precisa 250 V-Bugs, né Só que todo mundo sabe Que na loja do jogo Não tem a opção Para você comprar Apenas 250 V-Bugs Só que pelo jeito Essa função vai ser lançada Como dá para ver na tela Aparece ali a opção Para ele comprar 300 V-Bugs Por apenas 2 libras Aproximadamente Mesmo assim É um detalhe muito interessante Eu sinceramente Gostei demais Dessa função Que vai ser lançada No futuro Quem sabe Para todo mundo Poder utilizar Dentro da loja do jogo Então vou dar outro exemplo Aqui para vocês Se você tem 1000 V-Bugs na conta E a skin custa 1200 Você não precisa Necessariamente comprar Digamos que o pacote De 10 mil V-Bugs De 5 mil V-Bugs Você pode comprar Apenas os V-Bugs Necessários Para você comprar O item da loja Uma parada muito interessante E a questão do preço Desses pacotes Ainda é um mistério Já que essa novidade Não foi lançada Oficialmente no jogo Mas eu acredito Que vai ser um preço Proporcional Ao preço dos pacotes Que já tem na loja Do Fortnite Então se essa função For oficialmente lançada E outra novidade For descoberta A respeito disso Já que é uma parada Bem importante É claro Eu vou atualizar vocês Aqui no canal Mas já deixem Embaixo nos comentários Se vocês Aparentemente gostaram Dessa novidade Ou não Eu sinceramente Achei uma parada Bem interessante mesmo E por fim Goerizar o último assunto Que eu separei nesse vídeo São alguns bugs Que foram corrigidos Na atualização de hoje Olhem só Que a Epic Games Colocou lá no site deles Problemas resolvidos No patch Da versão 13.20 Problemas gerais Estilos para picareta Da especialista E mochila arroio Não aparecem Fogo do gesto Travis permanece No jogador Ou próximo dele Música de gestos Toca mais alto Que a música Do palco principal Na festa royale E traje tempestade De areia sem cabelo Bugs do battle royale Apenas Dano de queda Ao aterrissar Em águas rasas SMGs épicas E lendárias Nem sempre Podem ser trocadas Causar danos Em saqueadores Pode contribuir Para o surto Da tempestade Cura a cura Não recupera a vida Se jogado Dentro de um arbusto E entrega de suplementos Pode empurrar itens Para baixo do mapa Então hoje Todos esses bugs Foram corrigidos Aí dentro do jogo Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui O que você achou Dessa novidade Dos V-Bugs Da recarga de V-Bugs Que pelo jeito Vai ser lançada no jogo Quem sabe ainda Nessa temporada Eu achei uma novidade Bem bacana mesmo Mas eu quero saber As opiniões de vocês também E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias Novidades E tudo mais E para todo mundo Ficar ligado Em mais novidades Da atualização de hoje Da versão 13.20 Uma atualização Que trouxe muitas novidades Aí no jogo Para a gente Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui